A CIDADE NO BRASIL o produto da Best Kit que nós recebemos logo quando fizemos o check in e nós adorámos o miminho e queríamos agradecer à Espa Cornetica e também às marcas que participaram deste kit pelo miminho que deram ao blogger A primeira coisa que vamos mostrar é esta baliza da Fulmar e dentro desta da Balizo veio quatro produtos. Veio este blush que é da cor terra frota, este esmalte vermelho e este lápis para o olho que tem um aplicador super macio. O tipo é do lápis, ele é muito macio. Este batom que é da cor assim mais para o bordeaux. Agora vamos passar para uma necessaire que nós recebemos da NYX que eu adorei o formato da necessaire que é no formato de lábios e dentro veio este blush cremoso que eu nunca tinha usado e eu achei muito bom, adorei utilizar e a cor também é muito gira. Também saiu nesta caixa, bem não é, eu fiquei logo super comenta a perceber o que estava lá dentro e lá dentro tem. Este gel de bem que também é um exfoliante da pipoca mais doce, o cheiro é muito bom. Uma matéria corporal de maçã verde. Este verniz da Maria Leonor e esta base ou top coat que chama cascos perfeitos. Com o press kit nós recebemos também uma pulseirinha e um crachá da marca Australian Gold que dizia que era para nós passarmos lá no stand deles onde iríamos receber também um biminho. Nós fomos lá no stand e recebemos esta bolsinha. E também na bolsinha vinha 6 amostras de produtos da marca a qual nós não conhecíamos, portanto vamos usá-la e fazer um review no blog para vocês. Este que é o Summer Love é um intensificador. Este é um protetor solar com brosso. Este é um entretante depois do sol. Este é um intensificador com brosso. Este é um protetor solar. E este é um entretante depois do sol. Junto com o press kit nós também recebemos esta bolsinha vermelha da embalesa a qual nós somos embaixadores da marca e dentro do saco contém 3 produtos. Esta máscara de óleo de Aragão ainda não utilizamos, estamos loucas para usar e fazer um review para vocês no blog. Também tem uma blindagem capilar que nós já utilizamos e recomendamos para vocês. E outra coisa que recomendamos muito para vocês que é a máscara do My Curls que nós adoramos e já adoramos muitas, muitas vezes. Depois nós passamos pelo stand da embalesa e como somos embaixadores da marca, nós recebemos este saco rosa, que dentro tem dois produtos da nova coleção de plantação ácida, um condicionador e um shampoo, uma agenda e várias amostras da máscara do My Curls e da máscara do Bamboo Sprout que nós não experimentamos e logo fomos experimentar para fazer um review para vocês. Depois nós também passamos pelo stand da Fulmar e onde recebemos estes produtinhos. Estes dois primers, este é um primer normal e que tem iluminador. Também recebemos estes dois batons de mate líquido, um rosinha e um nujo. Recebemos esta máscara de cílios Spider Lash que eu adorei, que o pincel eu adorei que é super leve. Recebemos também este batom que é da nova coleção que queremos agradecer a marca por ter tido a oportunidade de conhecer, pois é uma coleção super linda, é uma coleção HD e que ainda não está nas lojas. E este batom nós adoramos a cor, ficamos apaixonadas pela cor. É um nude super giro. O qual nós ainda não tínhamos na nossa coleção de batons. E por fim, este primer para olhos. Também passamos no stand da Enoa e recebemos um miminho super especial. Eu adorei este miminho. As abelagens vieram personalizadas com o nosso nome. Queríamos agradecer a marca pelo miminho, pois os produtos vieram com o nosso nome. Que é super fixe, um produto com o nosso nome é tão especial. Então, recebemos esta manteiga corporal com o cheiro à bandilha. E este verniz de um rosa pink um pouco mais claro, que eu adorei a cor. Também passamos pelo stand da Andréa, onde recebemos esta caixinha com os produtos da nova coleção deles, que chama-se My Precious Stones. Que tem 5 cores super giras e vibrantes. Essas cores são metalizadas, o que lembra muito as pedras preciosas. Tem este verniz roxo. Tem este azul. Um rosa. Um verde que eu adorei. Ele é bem brilhante. E este laranja super giras. E por fim, também há o produto Virgin Shine, que se passa após passar o verniz, que dá uma finalização de efeito gel. A marca Purple Professional também nos deu meninos, os quais foram estes brilhos, o que um deles eu estou apaixonada, que é este verde, que se chama Peter Pan. E além da cor ser muito gira, o nome é bem fofo. E este rosa, que é mais para os pastéis, que se chama The First One. Eu também sei super gira. Ao passar pelo stand da Polarista Cosmética, nós tirámos lá umas fotos e também participámos de um passatempo que estava a ter lá com uma roda. E ao girar, nós recebemos este shampoo regenerador da Wella. E dois produtos da Revlon. Este é um shampoo e condicionador, dois em um. E este é um levinho em spray. E além disso, a Polarista Cosmética deu-nos um iniminho, que foi este relógio branco da Margot. Suascoff. Suascoff. Isso. Não sei pronunciar a marca. E eu achei o relógio, é bem gira. Fomos também ao stand da Claraderm, onde recebemos a amostra dos produtos deles. E este foi uma amostra do caviar anti-aging creme para o rosto. E também recebemos um hidratante para peles secas e normais da Anadia. E um hidratante solar de proteção média da Anadia também. Agora nós vamos passar para as comprinhas. E começando já com o secador que nós compramos lá, que adorámos. Este é o Monster Mojito 3000. E foi... Esta é a cor que nós comprámos. Eu adorei a cor. É uma laranja muito muito giro. E o secador foi 19,99€. Também comprámos este difusor, também com laranja, e foi 4,99€. Além do secador, nós também comprámos este Baby Lease. É o iCurl Pro Ceramic 25. E foi 8,90€. Ao passar pelo estande da Flormar, nós também fizemos as nossas comprinhas. Onde eu comprei a minha parede de corretivos preferidas, que eu adoro. A minha estava no finalzinho, pois eu estava louca para comprar outra. E como aqui no lugar, numa loja Flormar, estava a esperar de ir ao porto ou a Lisboa para comprar ela. Aproveitei que era um estande e comprei-a logo. E ela foi 11,69€. Passando para este produto, que é um Baby Cream Spray Mousse, que dura 12 horas. Eu adorei a forma que ele se aplica, que é bem diferente de todos os outros que eu vi. Ele sai em forma de espuma. Nós também comprámos este Luz, que é um Blush On. Foi 3€. Compramos este batom Super Giro, que é um rosa, meio boneca, mais avermelhado. Ele foi 4,89€ e essa é a cor. Depois, este batom é um dos meus preferidos que eu comprei, pois ele é... A cor dele é uma laranja que nós ainda não tínhamos. Este batom que ela mostrou foi 2,99€. Também compramos este, que é o Flash, é um lip gloss. E ele foi 2,39€. É este. E por fim, comprámos estes 2 glosses, que um é rosa e outro é nudo, que fica assim. Cada um deles foi 2 euros. Comprámos também este banho de silicone, que é da marca Nascar. É uma marca que pouco ouvimos aqui em Portugal, por isso aproveitamos e comprámos logo. E ele também estava com um preço ótimo. Foi só 2,65€. Outra coisa que eu gostei muito de ter comprado foi uma Silly Sponge, que eu estava a procurar há muito tempo, que é uma Beauty Planner de silicone. E estas duas máscaras, que é a tal famosa máscara preta, para pontos negros. E foi 2 euros cada uma. E a Silly Sponge foi 3 euros. Com esta compra, nós recebemos umas amostras de creme de anti-rugas, da Nadia. E recebemos estes 2 produtos, da marca Correlogio, que é a Schwarzkopf, que é um shampoo e uma máscara. E por fim, vamos mostrar o que comprámos na NYX. Já vou pegando o que eu mais gostei, que foi os glitters. Lá, no estante deles, eles fizeram uma demonstração, na minha boca, com estes glitters. E eu fiquei logo apaixonada, então vou comprar logo 3. Que é um rosa, que eles utilizaram na minha demonstração. O dourado e um azul. Também comprámos lá este spray, firme da dor de matilhagem, com tritomate. Comprámos 2 bases, uma da minha cor e outra da minha irmã. E eu adorei utilizar esta base. E por fim, nós comprámos este highlighter líquido, que eu adorei. Ele deixa mesmo ficar lindo. Bem, babes, isto foi tudo. Se gostaram, deixem já o vosso like. Muitos likes. Se ainda é inscrito no canal e gostou, se inscreva aqui em baixo. E clique no sininho, comente e partilhe com os teus amigos. E até a próxima.